Salve, salve, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Caras, vamos fazer as prévias e as dicas de amanhã da Champions, no caso, dia Vitorão, dia 22, 2 de 2022. E, cara, te deu bom hoje, né? Então vamos continuar o ritmo pra hoje. Vamos começar com Benfica e Ajax, depois Atleta de Madrid e Manchester United. Cara, Benfica e Ajax, dois times com situações bem diferentes, né? O Benfica demitiu o Jorge Jesus, tá aí... É aquela coisa, né? Tá fazendo campanha no português pra... Pra fazer em terceiro, outro e tá ali num bamba muito grande, passar o esporte, ficar em segundo e ficar com a vaga direta pra fase de grupos da Champions, né? Terceiro lugar ainda é vaga de Champions, mas playoffs, né? Cara, o Benfica, dentro de casa, tá pagando 4,50. Ou seja, já demonstra muito o respeito que tem pelo Ajax do Ten Hag, né? O Ajax do Ten Hag que vem, como sempre, aniquilando adversários dentro da Holanda, né? Até parecia ali que a corrida pelo título holandês ia ser um pouco mais ponto a ponto com o PSV, mas aí o PSV tropeçou, o Ajax ganhou do PSV, então, basicamente, a corrida pelo título aí deu uma desandada pro PSV e o Ajax, acho que muito difícil, não vai ser campeão holandês, ele vai levar até, acho que, a taça da Holanda também, mais uma vez. Times, deve ser isso aqui mesmo, uma coisa que me preocupa é o Chus, o Timber, que é um cara que a gente já viu aqui, um cara importantíssimo por esse esquema do Ajax, né? Deve ser Mazaroui, tem muito gavião de olho aí, pra quem não sabe o contrato dele acaba meio do ano aí, Dóximo, Barcelona, Arsenal, Real Madrid, já vi falar também, muito time de olho aí no Mazaroui, Marroquinha, Ajaxus e o Lisandro Martínez, que é um zagueiro canhoto muito bom, né? Blind, Álvares, Gravenbesch, Bergui, Antony, Tadete, Haller, eu acho que, do meio pra frente, difícil imaginar outro esquema, outros jogadores que não sejam esses, cara. O Haller que vem fazendo aí praticamente, que não, praticamente fez gols em todas as partidas dessas Champions, né? Todas as partidas dessas Champions ele fez. E o Schultz, né? O Benfica veio pro 4-4-2, com o Jorge Jesus, tava ali no 3-4-3, Lázaro Grimaldo, Vertuque, Hortamente, Mário Weigl, Cebolinha, Rafa Silva, Gonçalo Ramos e Davi Nunes. Cara, eu acho que, obviamente, a bet mais segura aqui é o Ajax, o 75. Mas, cara, sei lá, velho, jogo de Champions em Portugal, cara, eu prefiro ir pra uma zona um pouco mais safe, mas, cara, sabendo que pro Ajax meter 2-3 aqui é muito tranquilo. Mas eu vou de, no mais safe, eu vou de ambas marcam, por quê? Se o Timber não jogar, eu acho que o Ajax e o Benfica, com o Davi Nunes ali, o Rafa Silva, vai fazer um golzinho. E o Ajax, com certeza, nessa zaga cansada do Benfica, vai fazer pelo menos um golzinho também. Então, eu acho que cada um faz seu gol. Se vai ser 3-1, 4-2, 2-1 por um lado, 2-1 por outro, não sei. Eu acho que cada um faz seu gol. E esse em ambas marcas aí, a 1-61 também tá bem safe, eu acho, eu diria, né? Atlético de Madrid e Manchester United, o confronto do sujo e do mal lavado, né? Duas equipes que o Manchester animou, né? Ganhou do Brighton, que foi uma vitória importante, ganhou do Leeds, apesar de levar o empate em praticamente um minuto, eles levaram o empate, 2x0, levou 2x2. É um time que ainda, apesar da evolução da mão do Hagen, que eu acho que os caras começaram a jogar bola, é um time que ainda sofre pra colocar atuações de 90 minutos, né? 90 minutos consistentes do nível de Manchester United. A gente já tá vendo uma evolução, a gente via primeiros tempos muito bons e o time caía no segundo tempo, né? Southampton foi assim, né? Em inúmeros jogos. E o time ainda tá lá, pisando em algumas partes do jogo. Mas, cara, a boa notícia, o Sancho finalmente desceu do avião da Alemanha, né? Ele contratado no meio do ano passado, mas só desceu do avião agora nos últimos jogos. Tá jogando o que eu sempre achei que ele poderia jogar. Bruno Fernandes, Nectome de Pogba, Sancho, Ronaldo, Rashford. Então, eu não sei, cara. Eu acho que pode vir até em um Elanga titular, entendeu? Não viraria muita coisa, mas deve ser o Rashford mesmo. Dalô, Varane e Maguire. Não me surpreenderia se viesse Lindelof. Alex Telles aqui, eu acho que pode vir Shaw, o Ambi Saka. Aí eu acho que não me interessa muito, entendeu? Eu acho que o Manchester United, independente de Dalô ou o Ambi Saka, vai lá pisar e levar um gol, né? O Atleta de Madrid, vem jogando no 4-4-2. O Kouk não joga, machucou, não joga, levou muscular. Lemar, hermoso dúvida ainda. O Carrasco é uma grande perda por parte ofensiva do Atleta de Madrid. Mas o Atleta de Madrid, cara, não anda, metropolitano, mesmo não jogando bem, é um time que vai pra cima, meio que no abafo, meio que na vontade, né? Aquela criação ofensiva pobre, mas é um time que vai, aguerridamente, sem muita organização, sem o padrão ofensivo, do jeito Simeone de ser, mas vai pra cima. Eu acho que é ambas marcas também, pagando, há uma cotação até boa, 1,90, né? Porque o Manchester United vai fazer o gol, porque a zaga do Atleta de Madrid vem passando por momentos tenebrosos, né? E eu acho que, cara, a zaga do Atleta de Madrid vai dar alguma bobeira e o Manchester United vai fazer um gol e o Manchester United, em algum momento, vai cair o ritmo por 10, 20 minutos ou um tempo e vai levar um gol do Atleta de Madrid. Quem vai ganhar? Não sei. Esse jogo vai ser o jogo da análise, né? Então, cara, eu acho que cada um faz seu golzinho, se vai ter 2x1, 1x1, 2x2, eu não sei, eu acho que cada um faz seu golzinho e a tendência que seja essa. Tamo junto, é nóis, valeu, falou.